Música O Corpo de Bombeiros de Linhares participou da elaboração de um projeto que interliga as corporações de todo o Estado. Reuniões que dependiam do deslocamento até a capital Vitória já ficaram no passado. Agora as discussões dos bombeiros do Estado são feitas através de videoconferência. O Corpo de Bombeiros desenvolveu um projeto na área de informática para diminuir os custos e o tempo gasto com as viagens até Vitória para participação em reuniões no quartel central. Trata-se do sistema de videoconferência que permite aos militares participarem das reuniões sem ter de ir até a capital. Um dos responsáveis pelo projeto é o subcomandante do 2º Batalhão em Linhares, Major Herbert de Carvalho. Segundo ele, a novidade só traz benefícios. Sempre há necessidade de deslocamento dos militares, dos comandantes para fazer reuniões em Vitória. Então esse deslocamento gera uma série de custos, gera uma série de riscos para quem está na estrada. Todo mundo sabe que a estrada anda muito perigosa. Então em função disso, viu-se que seria muito importante, aproveitando ainda o fato de que o bombeiro já possui todas as suas unidades interligadas através de internet. Então como o Corpo de Bombeiros já possui essa infraestrutura, surgiu a ideia de a gente estabelecer um sistema de videoconferência onde os militares do interior pudessem participar dessas reuniões em Vitória à distância, sem precisar se deslocar para lá, evitando um gasto enorme e também um risco enorme durante as viagens. O Major informou ainda que o projeto não gerou nenhum custo aos cofres públicos. Ora, esses tipos de ferramentas no mercado não são baratas, mas existem também opções baseadas em software livre, que são softwares que podem ser usados livremente e sem nenhum custo. Então nós optamos por o uso de um software livre, o nome dele se chama Big Blue Bluton, é uma ferramenta de videoconferência e nós mesmos aqui no bombeiro pegamos essa ferramenta, instalamos e configuramos e estamos colocando ela à disposição para usar através de videoconferência. E está disponível para todas as unidades? Sim, todas as unidades do bombeiro têm condições de usar a videoconferência hoje. Basta que ela tenha qualquer computador com uma webcam e um microfone. E o que a maioria dos notebooks hoje possui, todas as nossas unidades têm notebooks, então todas as unidades estão em condições de usar o sistema de videoconferência.